Seu baralho inteiro será utilizado no início do jogo. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Lê antes de jogar. Eu não sei ler. Vamos. Toma. Toma. Ouviu, né, Henrique? Toma. Não gostei do jogo já. Ai, cara, calma, senhor. Ai, a mira não levanta. Ai, a mira... Ajuda. A mira demorou a levantar, cara. Ui, o Zebraceta tá vindo. Boa sorte aí pra vocês que estão na área que o Zebraceta tá, viu? Ah, peraí, tem um tanque de propana aqui, ó. Ah, ali, aí, ó. Ah, tá vendo? Quem que vai puxar ali o bagulho? Já puxei, vambora. Tá vindo esquisito ali. Tô cobrindo a porta e a janela. Ih, rapaz. Fala aqui, gente. Fala aqui. Não, prefiro mexer. Ai, me acertaram. Ai, cara, me deu uma cacetada. Tá abantando. Tá pra todo. Vai lá, bicho feio. Aí, bem fácil. Eu vou até andar com esse cano de propana, esse pano de propana, esse botijão de propana. Calma aí que tá vindo o espaguetezinho. Ih, eu tô sem munição, rapaz. O que é esse? Ajuda. Ajuda. O que houve? Cadê? Posso? Tacos de beisebol. Socorro, socorro. Aqui, ó. Mais um na frente, aqui, ó. Ai, meu Deus. Que isso? Ah, vocês são gente. Eu achei que vocês eram os bichos. Cuidado, os pássaros. Filha da puta me pegou aqui. Peguei, peguei, peguei. Ô, Ingo, você assustou os pássaros. Não gostei desse barulho, não, viu? Ai, calma, calma. E um ovo, um... Você destruiu o meu ovo. Aí. Porra, foi essa? O Zé do Ovo tá tacando páscoa na gente. Vocês não fazem nada. Eu tô usando milho apple, caralho. Milho apple também. Só que, na verdade, minha milho apple é o meu revolver. Eita, eu me digo aqui, ó. Eita, eita, tem um bicho que atira, gosminha. Atrás tem venda. Ô, gente, 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 gente. 5x5, choquei ele. Ah, que eu não... Ô, meu Deus do céu, me deixe em paz, socorro de novo. Eu vou salvar você. Ih, pertei botão errado, peraí. Eu fico tranquilo. Aí, me fude... Calma aí, gordão. Toma! Nossa, é muito forte. Aqui tá passo o plano novo. E se a gente correr pro túnel e foda-se? Tem coronhado, não é igual a... Eu sou. Corre, 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 corre. Ih, rapaz, calma. Uh, caralho. Corre, 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 corre. Cacetão. Gente, eu acho que agora a gente tem que ficar ligado que vai vir o... O Zé... O Zé Trombeta. Meu Deus do céu. Quem que me acertou? Você passou na minha frente, meu querido. Tava atirando nos bichos. Mas tava tudo morto já, caralho. Não, meu querido. É, tudo morto aí, Henrique. Tudo morto aí. Gente, era isso que eu tava querendo dizer. O Zé Corninho tá vindo. Eu vou voltar então, porque vocês não estão vindo. Meu Deus do céu. Agora a gente vai correndo. Como? Ih, rapaz. Ó o correndo aí. Quando ele tirar a mão, a gente vai. Pode ser? Tá. Pera aí. Vai, pera, pera, pera. É, vai matar. Tá dando dano. Você fala o plano e não segue? Nem aqui, meu querido. Calma. Você falou, quando ele tirar a mão, a gente corre. Ele tirou a mão. Corri, você fala. Não. Meu Deus do céu. Bem feito. Ah, vocês falaram. Quando ele tirar a mão, a gente corre. Não, cara. Meu Deus do céu, cara. Vocês são muito burros, velho. Bola pro Sancher. Você já sabe o que tem que fazer. Opa. Ih, tropeçou. Nossa, ele sofreu um acidente. Acho que ele bateu com a cabeça na pedra dessa. Que perigo, rapaz. Eu não pisaria nisso aí se fosse vocês. Caraca, o Wolverine aí tá foda, hein? Meu Wolverine. Não, só vi ele passando com o Berserker Barrage. Gente, 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 gente. Meu mouse, meu mouse, meu mouse. Meu Deus do céu. Opa, que pariu, velho. You bitches. You never gonna get me alive. Bitches. Yeah. Cadê? 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 Tem mais ninguém. Gente, louco. Eu tô atirando igual um maluco. Eu olho pro lado e tá o Wolverine. Vá, 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 vá. Absurdo. Como é que tá, o Wolverine? Vá, 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 vá. Caraca, parece a Dora Aventureira Chinesa, essa porra dessa boneca que você tá, rapaz. Ah, o bichão aqui. Que isso? Com licença. Ih, ele fugiu. Que vontade de explodir esse batijão na tua cara, velho. Batijão. Não, se batijão. Ô, Robin, traga o batijão. Acabou o gajo, Robin. Pegue o batijão. Toma. Tá, tá. Traz também, atrás também. Puta, que coto gordo, meu. Aqui é os Estados Unidos? Meu Deus do céu. Nossa, que isso. Ai, quase me dá mel, chego cedo. Peguei uma mão de bala. Aí, aí. Aí, aí. Deu de gestão, deu de gestão. Nossa. Gente, não consigo levantar a mira. Sai daí, Alessandro. Sai daí, Alessandro. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, Alessandro. Não. Ah, falei três vezes. Eu falei. Parabéns. Agora eu entendi o porquê. Calma, calma, Alessandro. Eu te salvo. Ah, é, né? Depois de me explodir com o botijão, né? Alessandro, eu avisei só a cerveza que você se recusou. Eu não sabia o que que era, pô. Não, não atira, não atira. Passa, passa. Não atira. Olha, Alessandro, não é possível. Eu não vi o bicho. Acabamos de avisar, cara. Ai, gente, ajuda. Ajuda, ajuda. Bato, 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 bato. Caralho, olha a merda que deu. Não, velho. Caralho, Alilã. Vomitar em mim. Fudeu, 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 fudeu. Ah, merda. Fudeu, fudeu. Socorro, tem um periquito me atacando. Tá aqui, pariu, me ajuda. Eu tenho um taca e um sonho, eu tenho um taca e um sonho. Ah, até acho que eu achei tranquilo de tomar analgésica aqui, que tá doendo. Não atira no corpo, pelo amor de Deus. Calma, atrás. Não atira no corpo. Trás, trás. Cuidado, Alessandro. Alessandro, não é possível. Eu não vi o bicho. Meu Deus, olha isso, cara. Eu não vi, mano. E se a gente correr na direção do lugar que a gente precisa ir? Ai, vamos. E aí, gente? Vamos, vamos pro objetivo? Vamos? Vamos? Que tal? Vamos, vamos. Ai, caralho. Me sacanearam aqui, rapaz. Caraca, não morreu? Nossa. Morreu. Ai, gente, eu tô indo. Vocês estão demorando muito. Mas atrás da gente, a gente demorou. Não, a gente demorou. Tô meia hora falando. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo concordando, todo mundo parado. Isso que eu quero entender. Ó o moedor de carne, é o moedor de carne. Toma. Finalmente um pouco de ação. Finalmente um pouco de ação. Tá de sacanagem, sou imbecil. Tem ação pra caralho há muito tempo. Calma, ô queridão. Quanto estilo de sniper você tanca? Nossa. Eita, calma aí, dona. Que fácil. Veio uma idosa de bandana aqui que eu não tava esperando. Olha ali o Nemes gordo. Vem cá, sua filha da puta! Eu sou doutora, mas eu também sou fodona. Achei que ela ia falar alguma coisa do gênero. Sei lá, uma frase de efeito muito ruim, tá ligado? Eita. Caraca. Aquelas mulheres africanas que usam argola no pescoço, velho. Olha como é que fica quando vira zumbi. Sobe o título do jogo. Resident Evil 9. Tava na mesma linha, né?